Olá pessoal, bom dia, tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. É, sou eu, Kai. Então, o vídeo agora é um AF. AF de Star Wars, Clone Wars, Carta da Temporada, episódio 12. 12. E esse episódio em específico tem uma frase que eu não sei realmente se eu consigo traduzir porque meu inglês é ruim. Vou mostrar pra vocês a frase. Eu tentei com o translator, é claro, né? Porque eu sou um dependente de tradutores externos. E a frase é a seguinte. Those who slave others inevitably become slaves themselves. Mais ou menos, de maneira funcional, a tradução diz a seguinte. Aqueles que escravizam os outros inevitavelmente se tornam escravos de si mesmos ou algo próximo a isso. Slave, escravizo a si mesmos. Não sei se é escravos de si mesmos ou escravizam a si mesmos. Eu não consigo definir isso mesmo. É só que eu vou deixar quieto. Eu não sei como é que traduz isso. O tradutor traduziu o seguinte. Eu não concordo muito com a tradução, mas ela é válida. Aquele que escraviza inevitavelmente se torna escravo. Foi simples. Foi sucinto. Não é outros, aquele que escraviza. O outro é redundante, na verdade. Aquele que escraviza, escraviza mais alguém. Então ele está escravizando outra pessoa. Então não precisa do outro. O outro em inglês é redundante. Mas aquele que escraviza inevitavelmente, a palavra, become, se torna escravo. Não de si mesmo, mas escravo. Então a frase em português, ela acaba fragilizada. A tradução é fragilizada por quê? Não por causa que aquele que escraviza os outros. Os outros, então tudo bem você cortar. Meio que não tem problema mesmo, de fato. Aqui eu concordo. Mas inevitavelmente se torna escravo. Se você deixar apenas escravo, ele fica em aberto. Em inglês ele fecha. Escravos themselves. Slave themselves, né? A si mesmos. Eu, de acordo com o Google Tradutor, Danza Elvi, fica como eles mesmos, a si mesmos, elas mesmas, a si mesmas, se escraviza. Então ela direciona o escravizar a um auto-escravizar. É como se fosse uma ação que reflete a consequência que você efetiva. Uma ação, um movimento. Isso volta para você. Então volta para você e você se sente prejudicado. Você, no caso, escravizado. Mas se você deixar apenas em português, como o tradutor, o Legender escolheu. Inevitavelmente se torna escravo. Escravo de quem? Não necessariamente de você. É apenas escravo. A palavra escravo como macro. Como guarda-chuva. Você pode ser escravo do João, da Maria, do Pedro. Você pode ser escravo... Não sei. É escravo. Mas em inglês é muito pontual. Porque em inglês você não é escravo de outra pessoa. Você não é submisso ao sofrimento ou à agressão. Sofrimento você que sofre. A agressão, a violência, a submissão de outro. Você é escravo de si mesmo. Então é muito mais simples. Muito mais simples. Menos sofrido. Muito mais peso na consciência. Então é uma coisa que, tipo... Você não está sendo destroçado por um lazarento que te escraviza. Entretanto, você é o próprio escravizador que te escraviza. Então você é destroçado por si mesmo. Você é a fonte do mal e o mal te destrói. O mal te aniquila, te explode. Posso dizer assim. Em português, não. Em português você se torna escravo e ponto final. Escravo de quem? De acordo com o Legender, né? Então eu acho que essa tradução peca por isso. Porque ela não deixa especificado. Se ela especificasse escravo de si mesmo, ficava mais coeso com o original. Então, analisando o original e apenas analisando e ficando na análise. Não é isso que é um debate de tradução, né? E escravizar o outro? Escravizar o outro é estar sobre o controle pleno do outro. Você pode usar uma metáfora muito bizarra de falar que um pai escraviza o filho. Como é que escraviza um filho? Controlando, coagindo, punindo, ensinando, agredindo, violentando, brigando, gritando. Submetendo sobre a sua tutela, sobre a sua força. Se você está submetendo o outro e o outro é impotente, não pode fugir, e ele tem que obedecer, ele é, entre aspas, escravo. Escravo, de maneira tradicional, é, de fato, uma roupolação, um segmento segregacionado, que é um trabalhador que faz serviço sem ganhar nada em troca. E, além de não ganhar nada em troca, não tem afeto, é apenas um objeto, é uma utilização mecânica, é tipo um animal. Você pega um animal de fazenda, um boi, um cavalo, ou algo próximo a isso, porque tem animal que é mais doméstico, tem animal que é mais braçal, trabalho, servil. Ele apenas obedece. E você chicoteia, e você dá de comer, e ele é tipo uma propriedade. Escravo é propriedade. A pergunta é, seus filhos são uma propriedade dos pais? São uma propriedade de quem é o pai do filho? Não, mas também sim, em certo sentido. filhos é uma coisa que você tem controle sobre ele. Aí você pega uma relação de abuso, de relação afetiva de abuso, onde tem um casal, e um dos membros, um dos dois, sei lá, mulher, homem, um dos pares, ou homem, homem, ou mulher, mulher, não sei, é muito complexo isso, mas tem poder sobre o outro, e controla plenamente o outro. Controla o que veste, controla o que come, controla a hora que chega, a hora que sai, controla o dinheiro, controla o que pensa, controla o que sente. Você é escravo da sua parceira. Acontece. E você está na escola, ou você está no exército. O exército é uma boa metáfora por quê? Porque no exército você obedece. Ponto final, você serve, você é abaixo da hierarquia, você é cabo ou soldado. O cara é tenente, major, comandante, sei lá, qualquer coisa que seja acima, ele tem a hierarquia, a ordem de comando, cadeia de comando. Se ele comandar você, tem lógico regras, para ele não ter coisas, tipo, que ele não pode fazer, ele não pode humilhar você, ele não pode, ele não pode, ele não pode, ele não pode te, sei lá, abusar da sua humanidade, de diversos modos. Já um escravo no sentido mais pleno, 100% submisso, você pode ser esfaqueado, ele pode amputar seu braço, ele pode te fotear, ele pode estuprar, ele pode te deixar morrer de fome, ele pode usar você de cobaia no experimento científico, que nem aconteceu com os judeus, pelos nazistas. Você é simplesmente propriedade, você é tipo um bonequinho na mão de Deus. Isso é um escravo. Então, no campo militar, você não é escravo em 100%, mas você é escravo em 30%, 40%, por quê? Porque a pessoa tem autoridade sobre você, tem autoridade para te fazer muita coisa sobre você. Pode expulsar, pode te agredir emocionalmente, pode te agredir até certo ponto fisicamente, pode te pressionar para fazer várias coisas e te moldar como indivíduo, que é amoldado, todo soldado é um tanto quanto engrenagem. Toda faculdade molda o seu universitário, então também é engrenagem. Toda família molda o seu filho, então é engrenagem também. Toda escola molda o seu aluno, então também é engrenagem. Então, você não é escravo 100%, não é aquele escravo que é impotente. Você tem alguma liberdade, alguma potência, alguma flexibilidade no trato com a realidade. Entretanto, existe pressão, existe controle, e existe submissão sobre forças. E a força é alguém hierarquicamente mais forte que você, com peso político, com peso cultural, com peso epistêmico, com intelectual, tem peso, tem hierarquia. Então, uma sociedade é feita de escravos parciais. Eu sou escravo do dinheiro, eu sou escravo da minha profissão, eu sou escravo do governo, parcialmente. Eu posso pedir demissão? Posso. Eu posso deixar de pagar a conta? Até certo ponto, posso. Eu posso deixar de pagar o aluguel? Até certo ponto, posso. Eu posso me tornar um morador de rua e morar no meio da cidade ou numa cidade pequena, no campo, na floresta? Posso. Quer dizer que eu sou escravo? Entre aspas, sim. Por quê? Porque o meu destino de párea, de excluído, de segregado, é uma consequência, é uma punição da coletividade. Se eu não vou bem numa prova porque a coletividade não me deixa bem na prova porque diz que tem certo e errado, eu estou sendo escravizado pelo certo e errado. E certo e errado é exigido pela sociedade. Se eu não tenho emprego, não consigo sobreviver, viver de acordo com os padrões da sociedade, a sociedade também está me escravizando. Como eu falei, é tenuamente, é passivamente, é como se fosse uma influência. Uma influência até um convite. Se você não quer fazer par da festa, você simplesmente é expulso da festa. A festa é a vida. Então, aqueles que escravizam os outros inevitavelmente se tornam escravos de si mesmo. Qual a lógica disso? A lógica é você é o cara que tem poder. Você não é mais o submisso, o segregado, o que está apanhando. Não importa a gradação, você é zero, dois, três, dez, cem por cento de poder sobre o outro. Você é o cara que tem poder. Você vai exercer o poder. O ponto é, você vai ser escravo também. Mas escravo do quê? Você vai ser escravo do seu poder. Escravo da sua corrupção, escravo da sua maldade, da sua antiética, da sua destruição, da sua violência, da sua desumanidade. Você é escravo da sua circunstância grotesca, da sua monstruosidade. Você é um monstro. inevitavelmente, você é escravo das suas ações. Você é escravo dos seus desejos e você é escravo das consequências dos seus desejos. As consequências é que você é um lazarento. Depende da gradação. Se você é 100% escravo do outro, machuca, violenta, arranca o fígado dele, arranca o rim dele. Você é um monstro, um assassino. Ou você fica vivo, sei lá como é que se grada assassino ou desgraçado. Enfim, você tem esse grau. Ah, você é uma pessoa mão de ferro e cria o filho batendo. Um cinto gritando, brigando, oprimindo. Você está escravizando o seu filho. Emocionalmente, fisicamente, às vezes. Valor, é claro, você tem que acreditar em Deus porque senão você vai se escomungado e você dá medo no filho, dá pânico no filho. Você vai para o inferno. Escravizamento. Controle. Beleza? Acontece. Só que você é escravo também porque para você escravizar você tem que ser a própria arma, a própria violência. Então você é o próprio chicote. Então você é a própria agressão. Então você tem que defender aquilo que você está obrigando o outro a defender. Você tem que ser... Bom, tudo bem. Você não vai sofrendo necessariamente a mesma consequência. Você não vai estar, por exemplo, num escravo, tradicional, você não vai estar chicoteando a pessoa. Mas você vai estar se tornando escravo dessa carência de controle, dessa desumanidade. Entendeu? Claro, você vai pensar, mas o cara só é desumano, ele não está sofrendo de uma consequência ou outra. É verdade, não está mesmo. O cara só... Ele é... Ele é justificado pela sociedade, ele é... não é punido, ele tem... Ele tem passe livre. A palavra é passe livre. Ele tem passe livre para ser escravocrata. O que é brutal. Mas, enfim. Mas você ainda é escravo? É escravo. Então, o que a frase quer dizer? Ela só quer dizer que aquele que escraviza é um monstro. Inevitavelmente, ele está sofrendo moralmente, moralmente, pelo menos, o peso de ter efetivado uma ação brutal ou uma ação desumana. Pelo menos moralmente. Se ele vai sofrer fisicamente ou emocionalmente, aí eu não sei. Ele pode simplesmente ser o político que está matando a galera porque é a favor da cloroquina, a favor da Ivermectina e contra a vacina. Ele está escravizando o povo e está não sofrendo nenhuma punição, falando por metáforas, mas... E... Ele é escravo da sua própria maldade. Ele é responsável pela sua própria maldade. Ele deveria ser punido pela sua própria maldade. Aquele que exerce a escravidão e controle deveria ser punido pela sua agressividade e pela sua destruição. Aí você se pergunta, mas se o cara é professor e está moldando os alunos ou se o cara é pai e está moldando o filho e se o cara é patrão e está moldando o empregado, ele tem que ser punido? É muito cinzento. É muito cinzento. Se o cara, logicamente, está com um revólver ou um chicote ou matando o cara com fome ou matando a família, ou controlando, sei lá, tendo uma boiada ali, sendo um agricultor, um pecuarista. E ele está fazendo mal para o rebanho dele. Não apenas cultivando para abate, para carne, para venda ou para, sei lá, outras coisas, mas torturando, fazendo coisas escusas. Aí ele tem uma justiça chamada de equilibrada, cega e justa, que vai ter uma jurisprudência, ou seja, um livro de direito, um livro de regras, que vão orientar a convivência com a violência, orientar até onde a violência pode ser exercida e onde o escravo, o escravocrata, pode ser escravocrata. Até onde ele pode ser escravocrata? Se você é um professor, até onde você pode ser um professor? Se você é um pai, até onde você pode ser um pai? Até onde você pode moldar e dominar e controlar e guiar e escravizar o outro? Zona cinza, cara. Completamente nebuloso. Tem, logicamente, momentos onde a coisa se torna tão, 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 assim, degradante, terrível, que a pessoa explode, que o escravo explode, o escravo morre, ou fica doente, ou fica depressivo, entre outras coisas. Quando chegar nesse nível, seu filho ficar mal porque você cuida dele mal, ou seu aluno ficar mal porque você é um mau professor, ele não vai ser nem mais moldado, ele vai ser simplesmente, não vai ser nem engrenagem, ele vai ser simplesmente sucata. Você tornou aquele prédio em um entulho. Você tornou o filho em um entulho, você tornou o empregado em um entulho, você tornou o trabalhador em um entulho. Entulho quer dizer que matou a pessoa, destruiu a pessoa. E aí é o ponto onde você se vê como escravocrata quebrando o limite e tirando a nebulosidade. Quando você rompeu o equilíbrio e tornou o outro não uma dor constante, gradual, de relações, de aflito, de conflito, de relações humanas de competição e de atrito, que é opinião e outras coisas, forças humanas da sociedade. Mas é extra, é para além disso. É força humana da sociedade exercida ao ponto do outro desmoronar. É segregação, exclusão, violência aplicada de maneira esclarecida, destruindo a realidade alheia. É isso. Você foi excluído do grupo, o grupo não vai ser punido, a menos que você morra. Bem, nem mesmo que você morra, tem aquele esquema de causa direta, né? Tem uma causa direta, você foi excluído do grupo e foi segregado, mas você ficou depressivo, mas nada liga a violência exercida pelo grupo com a consequência de você ficar depressivo e se tornar baixa de estima, ficar melancólico e ter depressão e ficar doente, não conseguir trabalhar e morrer por causa de um suicídio. Você morre por causa do suicídio, mas a causa originária é, por exemplo, o bullying que você sofreu na sexta série, na sétima série. O bullying te matou 20 anos depois ou 30 anos depois. As pessoas que cometeram bullying 20 anos anteriormente, 30 anos anteriormente vão sofrer punição? Eles são escravos, escravos de si mesmos, escravos violentos que usaram a violência para escravizar o outro, no caso, fazer o bullying contra o outro? Sim! Sim! Eles mataram a pessoa a longo prazo. Porque a consequência cicatriz, a ferida que eles causaram naquele indivíduo há 20, 30 anos atrás, matou ele 30 anos depois. Junto com a vida dele, com outras relações sociais e tal. Viu como o negócio é difícil? Não dá pra você fazer uma punição com plena justiça porque, às vezes, a coisa não é uma coisa explosiva. Não é como se você tivesse uma granada e a granada explodisse. Às vezes, é simplesmente uma agulha. E a agulha pinica. E a agulha, ela por acaso, tem um vírus ali, uma doença, cólera. E a cólera demora matar a pessoa. E até matar, já não tem mais a origem da culpa. A culpa se esvai. Entre aspas. Isso é complicadíssimo. Então, aqueles que são escravizados, aqueles que escravizam os outros, na verdade, aqueles que escravizam os outros, inevitavelmente, se tornam escravos de si mesmo. Tudo bem, pode ser. Mas esse escravo de si mesmo não implica que eles sofram a mesma coisa que eles causaram, sabe? Não é aquele esquema do que vai e volta. Não tem karma aqui. Às vezes, vai e vai mesmo. E não volta mais. É simplesmente um lazarento. Quanto de mal você já fez para os amigos, para as pessoas que estão ao redor, e você simplesmente nunca foi punido? Ou quanto de mal já fizeram para você os seus amigos, seus colegas, superiores, trabalho, patrão, sociedade? Quanto a sociedade já fez mal para você e simplesmente saiu impune? Acontece o tempo inteiro. Então, essa é a moral dessa história. Nessa frase, dessa história. Falei pra cacete já. Acabo por aqui. Espero que tenha sido um... Bom, logicamente, se for levar mais a rigor nos termos históricos, é escravo, socialmente falando, negros, um pouco na Europa, as guerras por dívida, onde a pessoa pagava a dívida se vendendo como trabalho escravo, entre outras coisas. Mas depois teve a escravidão negra que foi brutal e tal. Aí já é uma escravidão mais consolidada no sentido histórico, social. Mas aí, num contexto de controle e de exercer poder, a escravidão existe. Ela só não é usada essa terminologia. É outra terminologia, mas o efeito é praticamente o mesmo, dependendo da intensidade. Se é zero, se é 10, se é 20, até chegar a 100, que chegar a 100% no caso, que o 100% seria o completo controle, o completo domínio sobre o outro e o outro ser brinquedinho na tua mão. Simples assim. Mas é muito complicado e complexo a situação de entender o outro como escravo. Tirar um pouco do estigma do escravo tradicional entendido como escravo negro, mas escravo como submissão. Mas logicamente, o peso cultural e tradicional e as consequências históricas vigentes, atual, devido a todo um processo histórico-cultural de escravizado negro, e os dilemas sociais que se geraram, não estou menosprezando isso de maneira alguma. Só estou dando uma ênfase fazendo um conceito um pouco mais expandido. Então é isso aí. Obrigado por me ouvirem. Até mais. Falou, galera.